Música Minhas bonecas e meus bonecos queridos, mais uma vez aqui numa sexta-feira pra participar do meu canal Bonecopolis Gente, vocês sabem que sexta-feira é dia de review e hoje pra variado vamos ter review de G.I. Joe Classified E esse é especial porque é uma versão moderna de um boneco que eu já tenho da era vintage e de outras também Que é o Shipwreck, o famoso marujo, aquele rabugento que todos nós gostamos E vai ter um review bem detalhado aqui dele Mas antes disso a gente vai bater um papinho sobre o personagem que ele é muito legal E sinceramente um dos meus favoritos O Shipwreck se trouxe primeiramente na série animada em 1984 e só um ano depois, 85, é que ele chegou a coleção de brinquedos A história dele é a seguinte, ele se chama Hector X Delgado Acho que X é de Xavier Ele nasceu em Chula Vista na Califórnia Sua primeira habilidade é como machinante, como atirador A segunda especialidade é maquinista Ele cresceu em meio as sombras dos grandes porta-aviões dos estaleiros lá na Califórnia E quando atingiu a idade mínima, pediu permissão aos seus pais para se alistar Ele enfrentou tudo que é pirata, contrabandistas, insurgentes no Delta do Mekonde Que é numa região do Vietnã Para vocês terem uma ideia, foi um dos que tentou impedir que os cobras acionassem uma falha geológica Que acabou gerando a famosa Ilha Cobra Ainda tentou, infelizmente não conseguiu impedir que ele tomasse parte dela Mas é um personagem extremamente carismático Aqui na coleção, pelo menos, eu tinha já três versões dele Eu tenho esse mais clássico, que é o primeiro, que saiu lá em 85, não é? Que eu consegui faz alguns anos Mas o primeiro que eu tive foi esse aqui, da Força Tigre, que eu consegui na época da faculdade Eu peguei a versão 25TH Acho que foi em 2011 que eu peguei E hoje vocês conferem a versão mais recente, que foi esse grandão aqui E agora vocês ficam com o review especificamente, começando pela embalagem Tá aqui a embalagem do Shipwreck Eu acho que é a primeira vez que eu pego uma embalagem de classified para avaliar de perto Tem uma arte bacana aqui de capa Inclusive eu infelizmente ainda não consigo identificar o artista Acho interessante que tem uma arte normal, mais tradicional E tem uma arte que tem falta do brinquedo Para mim não fez muito sentido, mas teria feito talvez fazer um sentido Botar a arte como se fosse uma arte imaginada de personagem mesmo em ação Aí virando aqui nós temos um QR Code Eu já descobri para que serve isso Deve ser, no site que você coloca deve ter alguma informação, eu acho Aqui tem a mesma arte da capa Aqui com a Poli, né, papagaio E virando aqui atrás nós temos tudo que vem incluído nele A informação de medida dele, né, de altura e tal Escala Todos os acessórios que te acompanham De quais eu já vou falar E também a opção de cabelo que ele tem E a opção de botar a Poli bem aqui Não tem maiores informações dele e tal É mais o básico aqui Aqui tem a numeração Que ele é 70ª figura da coleção Classified, né Vamos tirar esse rapaz da embalagem Só para constar uma coisa interessante Aqui, essa coisa que prende ali na caixa Não tem nó É só esse fiozinho mesmo que você vai soltando devagar Eu acho que eles previram que ninguém tenha paciência de soltar Para desaltar nó Mas eu acho que é para facilitar, né, né É questão de segurança, mas também para facilitar na hora de tirar Evitar meu testilite aqui e ter algum problema Olha que interessante A arte da caixa, né, que aparece duas vezes Também aparece aqui em preto e branco Verem que esses fiozinhos aqui, esses buraquinhos Meio que estragam a possibilidade de você fazer alguma arte com isso Mas tá bom, vamos no exoteiro boneco agora Trago então para vocês hoje Finalmente o meu marinheiro carrancudo em sua mais nova forma É ele, pessoal Shipwreck Que saiu recentemente Tipo 1º de julho de 2023 Pela coleção G.I. Joe Classified da Hasbro Eu posso começar dizendo que é uma figura Para variar como tantas outras Extremamente articulada Tem 32 pontos de articulação Posear essa figura é extremamente divertido A linha Classified, no caso Pegou todos os bons elementos e amplificou aqui Essa figura Quem olha aquele primeiro shipwreck lá de 1985 Vai lembrar dos detalhes básicos Como as tatuagens Símbolos na roupa A calça boca de cine igual a de todos os marinheiros Na verdade aqui ele ganhou Mais tatuagens E ainda ganhou mais detalhes na camisa Emblemas E ainda ganhou mais insígnias na camisa E claro A cara carrancuda ainda está lá Característica clássica desse personagem As inovações são alguns detalhes sutis Tipo esse cabelo no peito aqui Eu achei até graça disso Mas tem outros detalhes interessantes Por exemplo A textura de calça jeans Que ficou legal Tá mais realismo Aliás Você sabe que realismo é palavra de ordem E todo Classified né E os acessórios dele também foram atualizados São eles Essa corda com nó de marinheiro e gancho Que ele posiciona no tronco Essa pequena âncora Que vem com esse espacinho aqui Pra colocar de repente uma corda Ou barbante Ou simplesmente pra pendurar no cinto Essa pistola que tem um design interessante Em alto relevo E que pode ser colocada no coldre Essa garrocha vintage Muito bem trabalhada na pintura Que também tem um coldre só pra ela Ah ele tem um cabelo extra Parece aquele cabelo do Snake Do episódio dos Simpsons de Halloween né Mas o que a gente faz com ele A gente substitui e bota esse cabelo solto aqui Que fica muito legal também E não eu não me esqueci dela Shipwreck não é shipwreck sem a pole gente Pode ser posicionada tanto aqui no braço dele Quanto aqui no ombro dele O shipwreck pra mim é muito legal Representa uma das lembranças mais antigas que eu tenho DJI Joe na minha vida E ver ele atualizado assim Na minha coleção É mais do que uma excelente aquisição pra bonecópolis É um momento extremamente nostálgico Então já acabamos por aqui não é? É já acabamos Você já pode voltar lá pra prateleira Pra prateleira? Onde está o meu barco? Eu não tenho barco Quer dizer que eu vou ficar em terra? É tipo Todos os meus bonecos ficam Você acha que o meu aquaman fica em água? Eu não vou alugar nenhum Olha, você é minha propriedade Então você tem que ficar onde eu disser que você tem que ficar Ah é? Então como é que nós vamos resolver isso? Ah, peduleiro na cota Ah É a primeira vez que você fala algo sensato O louro tá certo Então você tá fazendo um mutim comigo, né? Aham, fomos descobertos Fomos descobertos Olha essa vermelha Cala a boca Então é isso gente Eu preciso que alguém fale com aquele marujo rabugento Alguém aí se habilita? Oh cara, a gente é cobras Não é assunto nosso não Tudo bem Eu falo com ele É Hector Ah invasor Invasor Isso já foi longe demais Não Eu tô só começando Começando uma guerra conosco? É sério? Me diga uma coisa Spirit Você faria um vídeo sem estar no deserto? Sim eu faria O meu vídeo não foi no deserto E eu fiz ele sozinho, praticamente Ah, você é um conformado E você é um encrenqueiro Ainda assim, é bem-vindo à nossa equipe Você sabe disso Ah, mas que droga Vamos, Marujo, não está ruim quanto parece Nossa Ele morreu, ele morreu Ele está bem? É porque é difícil pra em pé aqui Desculpe, é que essa mesa é um pouco instável Ela balança que nem o mar Ela balança muito É, que nem o mar E esse cenário parece um pouco um pier, né? Quer saber? Acho que eu posso ficar bem com isso Sabia que a sensatez te falaria mais alto, meu amigo Ah, covarde! Cala a boca, senão eu te ponho na panela Pois é Deixa eu dividir com vocês uma coisa que eu fiz com o meu shipwreck Que foi muito legal, porque assim Algum tempo atrás, um amigo meu, Diogo Abraço, Diogo Ele me arranjou esse colete aqui de algum Legends Aliás, se você está reconhecendo de quem é esse colete Bota aí nos comentários que agora de cabeça não lembro Mas o que eu fiz O resultado foi esse aqui, ó Né? Deu até uma modernizada ainda maior nele, né? E sabe de uma coisa? Assim, lembra um pouco o estilo do Cutter Aquele piloto de Hovercraft, né? Que eu acho que podia sair também De repente até fazer um custom, né? Do Cutter Porque assim, aqui em Brasil Só quem pode pagar muito por um classified Pra poder pegar um repetido e transformar no Cutter Mas o shipwreck, gente Eu gosto muito do personagem Eu já falei aqui várias vezes Quando eu penso no desenho clássico da Sunbow É o primeiro que eu lembro de cara Tem um carinho especial por ele E essa aquisição eu achei fantástica, né? Porque ela faz um alinhamento com essa visão do passado Mas eu queria saber de vocês O que vocês acham do shipwreck, do personagem E desta versão classified Se vocês gostaram também Aí eu convido vocês a deixar o like Se gostaram do vídeo E se descobrir no canal agora Que colecionando de idios Seja vintage ou classified Se inscrevam E também venham aqui conhecer as redes do canal Que de vez em quando Coloco alguma coisa legal Que eu acho E vocês vão gostar, com certeza E é isso pessoal Espero que tenham gostado Muito obrigado por essa visita aqui Até o próximo review Aqui no canal Banecópolis Até o próximo review